A luta do seu Valdir contra o câncer começou em setembro do ano passado. A princípio surgiu um nódulo sem muita importância no pescoço. Não doía, mas logo começou a atrapalhar a respiração e a alimentação. Assim que procurou ajuda médica, veio o diagnóstico. O eletricista estava com câncer raro na tireoide. A notícia foi um baque. Eu olhei para minha esposa e vi ela, o olhar dela, aí se me desesperou. Mas também logo veio a lembrança que existe Deus. Ele foi submetido a uma cirurgia, tirou a tireoide, mas o câncer já tinha se espalhado. Hoje está nos pulmões, rins e ossos. As dores fortes são frequentes. A morfina é companheira de todo o dia. Debilitado é nessa cama que ele fica a maior parte do tempo. Por causa da doença, o homem de 65 anos de idade precisou largar o trabalho. Há apenas dois meses conseguiu o auxílio doença. Mas praticamente tudo o que recebe vai para pagar os custos com remédios. A filha, que mora em Recife, largou tudo para ajudar a cuidar do pai. A gente tem a ajuda de muita gente da família. Mas a gente também não pode ficar assim, igual todo mundo queria juntar, vender casa, vender carro, para poder comprar o medicamento. No começo do ano, os médicos deram uma única esperança a seu Valdir. O problema é o valor do medicamento. 30 mil reais a dose. O uso tem que ser diário. A receita prescrita ressalta a urgência. Diante da gravidade da doença e sem condições de pagar pelo medicamento, a família decidiu então procurar a Defensoria Pública da União. Isso em abril. No mês seguinte, a Justiça liberou o medicamento. Mas já se passaram quase quatro meses. E até hoje, o Estado, que deveria fazer a compra, ainda não conseguiu. Cada dia que passa, a gente está perdendo meu pai. Porque esse medicamento é para matar a célula, para não avançar mais as metástases que estão nele. Então a gente quer esse medicamento. Eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. Para esse recurso que Deus dá o poder, né? Dá capacidade para o homem. É para socorrer mesmo. A família foi informada que a compra pode durar mais seis meses. Desesperados, eles se mobilizaram para conseguir o dinheiro. Alice, a netinha de oito anos, é uma das maiores incentivadoras do avô. O remédio é 30 mil reais e a gente não tem condições. Então eu queria que vocês ajudassem, porque eu queria ficar mais tempo com meu avô. A mulher de seu Valdir também sofre com muitos problemas de saúde, mas uniu forças para pedir ajuda para o marido. O tratamento dele está parado, lá na Araújo Jorge, aguardando esse medicamento. E o médico foi muito claro em dizer, para mim e para ele, que quanto mais demorar com esse medicamento, pior vai ficando a situação dele. Porque as metáfases podem se espalhar mais, se aumentar. Enquanto a burocracia impede que seu Valdir tenha o remédio que pode prolongar e dar mais qualidade de vida ao eletricista, a família espera que outras pessoas possam estender a mão. Eu peço a vocês que estão nos vendo agora, vendo a situação do meu pai, que se você puder nos ajudar com qualquer valor, qualquer valor que Deus tocar no seu coração, para a gente conseguir esse medicamento, que nos ajude. Todas as vezes que me ajudaram, Deus abençoa, e está abençoando graças a Deus. Mas pode ter muita mais pessoas que podem ajudar.